Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde em Brasília. Começa neste momento a apresentação dos primeiros resultados do acordo entre governo e a indústria para redução de sódio em alimentos industrializados. Acompanhe. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação a gente apresentar hoje nessa coletiva os resultados. Próximo. Bem, as doenças crônicas não transmissíveis, elas respondem hoje no Brasil a 72% das causas de morte. Nós temos quatro grandes grupos de doenças, as doenças cardiovasculares, que seriam então infartos, acidentes vasculares encefálicos, as doenças respiratórias crônicas, o diabetes mellitus e as neoplasias. E essas doenças, na sua gênese, nas suas causas, nós temos quatro grandes fatores de risco, que são tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física e o uso abusivo do álcool. E as medidas de enfrentamento para essas doenças visam então atuar nesses quatro conjuntos de fatores de risco. Próximo. Nós temos um monitoramento contínuo dos fatores de risco das doenças crônicas. O Vigetel vem monitorando desde 2006 por inquérito telefônico contínuo. Nós coletamos anualmente 54 mil entrevistas, cerca de 2 mil entrevistas em cada uma dessas, das capitais brasileiras. E os dados de 2013 mostram que, em relação à morbidade referida, 24% da população brasileira refere diagnóstico médico de hipertensão arterial, diabetes 6,9% e deslipidemia, que seria então alteração nos exames laboratoriais em relação a triglicérides e colesterol elevado. Nós temos 20% e, nesse diagnóstico especificamente, nós vemos uma maior frequência em relação às mulheres do que os homens, muito provavelmente pela maior procura dos serviços de saúde. As mulheres sempre têm mais oportunidade de procurar o acesso, especialmente na atenção básica, e possivelmente mais oportunidade de diagnóstico. Próximo, nós temos também uma diferença em relação à faixa etária. Essas doenças, habitualmente, elas crescem com a idade. Por exemplo, a hipertensão arterial, na primeira faixa de 18 a 24 anos, nós teríamos em torno de 3 a 4% de diagnóstico médico referido. E, acima de 55 anos, nós temos metade da população com diagnóstico médico referido de hipertensão arterial. Isso acontece também para o diabetes e para as deslipidemias. Então, é algo que transcorre com o envelhecimento da população. Próximo. Em função, então, da grande magnitude dessas doenças, foram feitos acordos globais. E o Brasil, em 2011, ele saiu, inclusive, na frente. Nós lançamos o plano de enfrentamento das doenças crônicas em 2011, inclusive na Assembleia das Nações Unidas, com metas de redução das doenças, dos seus fatores de risco. E, nessa Assembleia Global da ONU, em 2011, também foram feitos uma série de compromissos que se desdobraram nos anos seguintes, em planos de enfrentamento e também no estabelecimento de metas globais. Nós temos um conjunto de metas que foram pactuadas, não só no Brasil, mas também em mais de 190 países. E aqui nós trouxemos, especificamente, três grandes metas que, de alguma forma, sumarizam esse compromisso global. A primeira, a redução da mortalidade prematura das doenças crônicas não transmissíveis, então, de 30 a 70 anos. A meta global fala em uma redução de 25%, de 2015 até 2025. E a meta nacional, nós estamos, então, com outro período, de 2011 a 2022. E nós nos comprometemos a uma redução de 2% ao ano. Em relação aos fatores de risco, nós destacamos aqui a questão do consumo do sal. A meta brasileira é mais ousada. Ela fala da redução do consumo de 12 gramas, que é o que nós temos na linha de base, em 2008, da POF, Pesquisa de Orçamento Familiares, para uma redução de 5 gramas em 2022. A meta da OMS fala, então, em uma redução de 30%. Por fim, a redução da hipertensão arterial em 25%, considerando pacientes hipertensos, aqueles que estão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E nós acabamos de coletar na Pesquisa Nacional de Saúde, em breve, no final do ano, por volta de novembro, já devemos ter esses resultados apurados e divulgados como nossa linha de base. E poderíamos também estabelecer esse compromisso da redução da hipertensão arterial. Próximo. Bem, a primeira meta apurada e foi divulgada, inclusive, na semana passada, no nosso quarto fórum de monitoramento das doenças crônicas, mostra que, nesse primeiro ano de monitoramento, de 2010 para 2011, nós já reduzimos o conjunto das quatro doenças em 3,8%. Quando pegamos o acumulado do período de 2000 a 2011, inclusive, antes dessa pactuação, a redução global foi de 24%. Agora, existem diferenças em relação a essas doenças. A redução foi menor em câncer e maior nas doenças respiratórias crônicas, 4,4% ao ano, e nas doenças cardiovasculares, 3,3%. Próximo. Nós temos, também, nesse desafio do enfrentamento das doenças crônicas, uma série de ações que estão sendo desenvolvidas de promoção da saúde, de prevenção, de assistência. Destacamos a construção da Academia da Saúde, que são espaços para a prática da atividade física. Já foram construídas 708 unidades. Estão em construção mais de 3.068 unidades. Um investimento de mais de R$ 481 milhões, não só com espaço físico, mas também com profissionais de saúde, que estarão estimulando, nesses espaços, práticas saudáveis de atividade física, de alimentação saudável, e outras práticas de promoção da saúde. O programa Saúde na Escola é uma parceria que envolve a saúde e educação. Ele já está implantado em mais de 4.800 municípios. São 30 mil equipes de atenção básica, atendendo mais de 18 milhões de alunos em todo o país. A lei antifumo foi regulamentada em 31 de maio. Então, toda a regulamentação em relação à proibição de fumar em ambientes livres, aumento também dos espaços de advertência, em mais de 30%, e marcamos isso como algo fundamental na nossa luta, no avanço da prevalência do tabaco no país. Destacamos também portarias ministeriais, que têm expandido o tratamento, o acesso do tratamento para os tabagistas, para um conjunto muito mais ampliado das unidades de saúde. Já são 23 mil equipes de saúde da família que têm condição de fazer o atendimento do paciente tabagista no sistema único de saúde. Próximo. Em relação à oncologia, também houve um investimento expressivo em mais de 18,8%, crescendo o investimento de 2,4 bilhões para 2,8 bilhões em um curto período de tempo, melhorando, então, a oferta e qualificando a resposta à atenção oncológica no sistema único de saúde. Aqui tem farmácia popular, desde 2011, que fornece, então, medicação gratuita para hipertensos diabéticos, e para o tratamento da asma, colocando a gratuidade para o conjunto dos pacientes com doenças crônicas. Entre 2011 e 2014, foram investidos 5,7 bilhões, e são mais de 26 milhões de brasileiros que têm acesso à OAC, que têm farmácia popular. Além, exatamente, dos que são atendidos diretamente nas unidades básicas de saúde, que temos, inclusive, um elenco mais amplo de medicamentos ofertados nas unidades básicas de saúde, com toda assistência farmacêutica. Próximo. Bem, em relação ao sódio, nós temos o sal tanto adicionado no alimento cotidiano, no preparo do alimento, quanto também o sódio presente nos alimentos processados e preparados pela indústria. O balanço, em relação aos dados da POF, é que 70% do sal é adicionado nos alimentos preparados em casa. Em torno de 28% a 30% seriam os alimentos processados. A grande questão é que o crescimento da participação nos alimentos processados tem sido muito rápido. em 2000, essa participação era em torno de 20%. Nós estamos aguardando os dados da POF de 2015, mas a expectativa é que ele cresça, como já é muito maior nos países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, essa participação dos alimentos processados é em torno de 60%. Isso justifica todo o esforço do Ministério da Saúde e da BIA no sentido das metas voluntárias de redução para que nós possamos atingir um conjunto cada vez mais amplo de alimentos. Próximo. Bem, então, a nossa meta é sair de 12 gramas para 5 gramas e, com isso, nós teríamos um ganho, não só uma redução prevista pela literatura de até 15% nos acidentes vasculares cerebrais, no AVC, 10% na redução das doenças isquêmicas, do infarto. Também é possível que nós tenhamos até 1,5 milhão de pessoas convivendo com a hipertensão sem necessidade de medicamentos, instituindo medidas como alimentação e atividade física e também um aumento na expectativa de vida. Próximo. O que chama a atenção também nesses dados do Vigitel, apurados em 2013, onde nós perguntamos para a população qual era, então, a sua percepção em relação ao consumo de sódio, considerando tanto o sódio que é acrescentado no seu alimento em casa quanto o consumido nos alimentos processados. E aí tem uma dissociação, enquanto o que nós verificamos na POF, que a média de consumo é de 12 gramas para a percepção real do consumo de sódio. Então, entre muito alto e alto consumo, nós temos 15,9% da população referindo um consumo elevado. Consumo adequado, metade da população, 48,6%. Ou seja, a percepção do consumo elevado não é real para a população brasileira. Na grande maioria, a população acha que tem um consumo adequado. Por isso, essas medidas protetoras são de tão grande relevância para que possamos alcançar um conjunto maior da população, além, claro, também avançar na educação e saúde, para que as pessoas cada vez mais tenham essa percepção. Bem, agora eu convido a doutora Patrícia, que vai nos dizer mais das medidas que estão sendo tomadas em relação à redução do sódio. Obrigada, Débora. O próximo, por favor. Só complementando o dado do Vegetel, que a gente observa que há uma diferença nessa percepção, segundo faixa etária, uma variação entre homens e mulheres. Pode passar, por favor. E, para alcançar a nossa meta de consumo máximo de 5 gramas de sal por dia pela população brasileira, o Ministério da Saúde tem desenvolvido um conjunto de estratégias que passam por ações de educação alimentar e nutricional, promovendo a alimentação saudável nos diferentes contextos de atenção e saúde do Sistema Único de Saúde. Também na qualificação da informação ao consumidor por meio do rótulo de alimentos e também outros instrumentos de comunicação com o consumidor e educação em saúde permanente para a população. E uma redução voluntária do teor de sódio nos alimentos processados, através de um mecanismo de pactuação com a indústria de alimentos, que prevê metas bianuais gradativas do teor de sódio nos alimentos de categorias que mais contribuem com o aporte de sódio na dieta dos brasileiros. Então, essa pactuação de redução do teor de sódio também prevê o monitoramento das metas bianuais. Então, pactuamos as metas e monitoramos a cada dois anos, de tal forma que temos a oportunidade de rever e repactuar essas metas. E o monitoramento é feito de forma conjunta pelo Ministério da Saúde e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, a nossa expectativa é retirar do mercado brasileiro, ter retirado em 2012 cerca de 1.295 toneladas de sal que é utilizado no preparo dos alimentos industrializados, até 2014, 1.859 toneladas de sal e até 2020, que é o máximo do nosso pacto, quase 30 mil toneladas de sal como ingrediente na preparação dos alimentos industrializados. Próximo, por favor. Esses acordos foram divididos em etapas, considerando as principais categorias de alimentos. A primeira etapa realizou-se em abril de 2014 e a quarta etapa em novembro de 2013. Então, como mencionei, são metas bianuais e essas metas são avaliadas no ano seguinte ao que seria a pactuação intermediária. Neste momento, estamos divulgando os resultados do monitoramento da primeira etapa, que diz respeito às massas instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas. Até o final deste ano, também divulgaremos os resultados referentes à segunda etapa, que inclui um conjunto maior de alimentos, como pão francês, batata frita, biscoitos, massas, misturas para bolo, o que vai ampliando o número de alimentos com teor reduzido. Próximo, por favor. Então, essas são as metas que foram pactuadas em relação à primeira etapa. Nós observamos que, no início da pactuação, nós tínhamos produtos como o macarrão instantâneo, que chegava a 2.884 miligramas de sódio por 100 gramas de alimentos, com valores muito elevados e com a dispersão grande das características, ou seja, uma variação grande, considerando o mesmo tipo de alimento. De bisnaguinhas chegava a 656 miligramas por 100 gramas do produto e do pão de forma, 796. Então, foram pactuadas metas intermediárias, que variavam de 30% ou redução ao ano a 10% no caso do pão de forma. Próximo. O monitoramento prevê três eixos principais. Uma análise do rótulo dos alimentos, dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro. Também uma análise laboratorial, que quantifica o teor de sódio nos alimentos, feita pelos laboratórios oficiais da vigilância sanitária. E, por meio de inquéritos populacionais, como a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, e a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que será realizada em 2015, o monitoramento do padrão de consumo da população e também da prevalência de hipertensão arterial. A coleta de dados, em relação às metas de 2011, ela ocorreu ao longo do ano de 2013, e estamos aqui apresentando os resultados. Envolveu análise laboratorial de produtos coletados em diferentes regiões brasileiras, garantindo a representatividade regional. Então, foram analisados, pela rotulagem de alimentos, que é o primeiro eixo de monitoramento, 287 produtos, sendo destes 192 produtos elaborados por indústrias que são afiliadas à BIA e, como tal, assinaram o termo de compromisso. Então, nós temos uma participação importante em 172 marcas de massa instantânea, 97, associadas à BIA, de 102 marcas de pães de forma, 87, das empresas que assinaram o termo, e dos pães do tipo bisnaguinha, 13 marcas avaliadas, sendo oito da BIA. Os resultados da rotulagem mostram que, nas massas instantâneas, dos 172 produtos analisados, se consideramos o recorte das empresas associadas à BIA, nós tivemos uma redução em 15,3% no teor de sódio, sendo que aproximadamente 95% das marcas associadas à BIA alcançaram as metas pactuadas para esse período. Mas também observamos o efeito indutor da pactuação para todo o mercado brasileiro. Ou seja, aquelas empresas que não são associadas à BIA também apresentaram um esforço de redução do teor de sódio nos seus alimentos, com uma redução que chegou a quase 12% neste primeiro bienio. Próximo, por favor. Em relação aos pães de forma, nós analisamos 102 produtos, com uma redução de 10,8% nas empresas associadas à BIA, e no mercado como um todo, de 13,4%, também com uma redução bastante significativa da média do teor de sódio nos produtos analisados. Próximo. Bisnaguinhas, foram 13 produtos analisados e também, mais uma vez, se observou o sucesso da pactuação, com a redução do teor médio de sódio e o alcance da média da meta pactuada em todas as marcas avaliadas. Próximo. No que diz respeito à análise laboratorial, foram analisados 54 produtos, sendo 29 massas instantâneas, 9 bisnaguinhas e 16 pães de forma. Essas amostras foram coletadas em nove estados brasileiros, no ano de 2013, em todas as regiões. Por que é importante essa variação no plano amostral? Porque eu posso ter diferentes teores de sódio que consideram a cultura alimentar o padrão de consumo daquela região. Se utilizou, para avaliar o teor de sódio, as metodologias da análise bromatológica, que é a análise de alimentos, que permite a identificação do sódio nos alimentos e a quantificação do sódio nos alimentos. Próximo. Pela análise laboratorial, para as bisnaguinhas, foram avaliadas nove marcas. Dessas, três marcas apresentaram teores de sódio acima da meta pactuada. E seis alcançaram a meta pactuada, o que dá por volta de 67% de sucesso em relação à pactuação. O próximo. Em relação às massas instantâneas, foram avaliados 29 produtos. Desses 29 produtos, nós encontramos 10 que não alcançaram a meta pactuada e 19 produtos com uma taxa de sucesso na pactuação de 65%. Próximo. E, em relação aos pães de forma, foram avaliados 16 marcas, 16 produtos. Se observou um grande esforço em relação a essa categoria de alimentos, com alcance em quase 94% em relação à meta pactuada. Próximo. Então, podemos concluir que houve uma redução não somente no teor de sódio, daquelas marcas que apresentavam uma característica muito elevada no início da pactuação, como também se alterou as médias, de tal forma que hoje já está disponível no mercado brasileiro pães de forma bisnaguinhas e massas instantâneas com menor teor de sódio para o consumo do consumidor. Observou-se também o efeito indutor dessa pactuação voluntária com a BIA para aquelas indústrias que não estavam associadas, mas que também apresentaram uma redução do teor de sódio. Os resultados, eles são importantes para o monitoramento, para a transparência na pactuação, mas eles também são importantes para orientar a revisão das metas intermediárias para que tenhamos, ao final de 2020, os menores teorias de sódio possíveis no mercado brasileiro. E reforço que, até o final do ano, teremos novos resultados desse processo contínuo de monitoramento, com a divulgação dos dados da segunda etapa ainda, em 2014, e, em 2015, as metas pactuadas referentes ao ano de 2013. Muito obrigada. Passa a palavra para o doutor Edmundo, presidente da BIA. Muito bom dia. Bom dia a todos. Senhor ministro, doutor Arturo Quioro, no qual eu cumprimento o restante da mesa, para adiantarmos o horário. Demais presentes aqui, senhoras e senhores. Bom, eu vendo esses resultados, eu me sinto cada vez mais orgulhoso de fazer parte desse esforço que o Ministério da Saúde está empreendendo em prol da saúde na população brasileira. Quando eu digo nós, nós somos a indústria de alimentos, no Brasil, da qual, hoje, sem dúvida nenhuma, é um grande capital que esse país tem. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos, provavelmente, no mundo. Somos primeiro em volume e quinto em valores, como exportadores. Lamentavelmente, ainda estamos exportando muita commodity. Nosso trabalho, justamente, é transformar o grande fator de vendas, o produto commodity em produto com valor agregado, dando emprego, gerando renda interna no nosso país e não lá fora. Só para os senhores terem uma ideia, nós fazemos praticamente muita coisa. A Holanda é o segundo maior em volume de vendas em valor. Em volume não, em vendas em valor de vendas. A Holanda não tem um pé de café plantado, não tem um pé de laranja plantado, no entanto, é o maior exportador do mundo desses dois elementos, desses dois ingredientes. Mas o que nos transforma muito também, em termos de termos mais responsabilidade para consumidor brasileiro, a partir do momento em que nós começamos a entender que tínhamos que fazer a nossa parte, embora não seja, digamos, a maioria, como muito bem disse já o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, cerca de 30%, um pouco menos até, mas cabe a nós darmos o exemplo devido não só à expansão, mas também como responsáveis pela saúde, naquilo que nós produzimos e vendemos, colocamos à venda. Hoje, nós somos um setor que emprega quase 2 milhões de pessoas, 1 milhão 800, 1 milhão 900, mais ou menos, e esse papel cada vez mais se apresenta. Nós tivemos, desde 2007, um papel preponderante nesse tema. Em 2007, nós fizemos já, também, de acordo com o Ministério da Saúde, um acordo feito reduzindo e eliminando, ao longo do tempo, praticamente toda a gordura trans existente no mercado. Esse acordo foi feito mantendo a premissa de que havia, criamos uma metodologia para acabar com ela, e essa metodologia que está sendo aplicada, foi aplicada, então, com muito sucesso. Em 2007, foi feito o acordo, em 2010, nós fizemos a avaliação, foram retirados do mercado 270 mil toneladas de gordura trans, e mais, toda a gordura trans fabricada no Brasil pelas nossas empresas foi eliminada, foi abolida. Não se fez mais, não se fabricou mais, e ela, ao longo do tempo, se extinguiu. Queremos fazer a mesma coisa com o sal. O sal está seguindo neste caminho. Nós atingimos umas etapas. Haverá certos erros, não há dúvida nenhuma. Mas, se os senhores considerarem, nós somos uma indústria que tem, no Brasil, 42 mil empresas espalhadas por aí, eu não estou contando aí as padarias e outros que também são mini fabricantes. Mas, são 42 mil empresas estabelecidas no território brasileiro. E, se considere que cada uma tenha, pelo menos, 20 produtos, o que é pouco, os senhores façam o número. Imaginem o número que nós temos de produtos a serem examinados. Vai escapar alguns. Mas, o que nos interessa, no total, é a quantidade do sal retirada. E, de uma maneira ou de outra, na mistura que se consome a população brasileira, nós vamos acabar atingindo nosso objetivo. E nosso objetivo é atingir a meta preconizada pela OMS em 5 gramas de sal, ou 2 gramas de sódio, no final dessa temporada. Posso lhes refençar isso. Faltava, nós atingimos um estágio. Nós vamos atingir uma outra etapa agora. Essa etapa significa um novo sal. Sal com menos sódio. Este é um produto que está sendo desenvolvido. Nós trouxemos duas fábricas de fora, insistimos, para que eles fossem feitos investimentos aqui no Brasil. Já existem produtores nacionais fazendo esse produto, mas estamos trazendo gente que tem mais especialização em fazer o sal para a indústria. Porque precisa de certos ingredientes dentro dos produtos que fazem muito além de salgar. Eles são preservantes, eles são antioxidantes, eles são o que fazem o resultado como sendo, vamos dizer, o resultado final do processo. E, para encontrar essa substituição, nós precisamos investir. Precisamos desenvolver, precisamos trazer novas empresas para o mercado e descobrir novas maneiras de se fazer a mesma coisa que se conhece milenarmente. Sal é uma coisa mais antiga e mais difícil de substituir. Hábitos alimentares são milenares. E, ao mesmo tempo, um país como o nosso, deu o exemplo, e hoje mais nove. Estava conversando com o representante da OPAS agora, e já estamos em nove países. Nós vendemos, passamos a nossa tecnologia para a Argentina, até Estados Unidos já estão copiando o nosso modelo de redução espontânea. Quer dizer, gradativa, gradual, porque os quantitativos que nós temos que fazer. Nós temos que conseguir as matérias-primas, como foi no caso, por exemplo, da gordura trans, porque demorou três anos. Porque precisamos descobrir alternativas de matéria-prima. Naquela altura, nós tínhamos soja. Soja, nós tínhamos a vontade, a um custo bastante interessante, para substituir, encontrar alternativa para isso. Foi uma dificuldade tremenda. Foi pesquisa, pesquisa, até que se encontraram as formas. Portanto, nós podemos dizer que sentimos-nos bastante, vamos dizer, incentivados a continuar este apoio. Queremos estar oferecendo até 2020, dentro daquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza, para os efeitos das doenças não contagiosas. E essa certeza se verifica que nós estamos indo bem. Na média e na retirada desses produtos nocivos do mercado, nós estamos fazendo a nossa parte. 23,8%, no caso, 24, enfim, um quarto da indústria, do produto industrial, o restante nós também vamos ter que participar, vamos ter que comunicar, ajudar nessa comunicação. E, ao fazer isso, estamos induzindo as demais empresas. Nós, na BIA, somos 400 400 conglomerados, mas 70% do mercado brasileiro. E, portanto, somos indutores do mercado. E temos certeza que, ao longo do caminho, como já aconteceu antes, as empresas que estão caminhando junto, que não estão na BIA, também certamente acompanharão. Senão, elas estarão irremediavelmente fora do mercado. E não tem nada mais forte neste país, no mundo, do que o mercado para empresas industriais, para empresas no mundo capitalista. Pode ser taxa, pode ser o que quiser, mas o mercado ainda é o maior castigo. E nós, fazendo do mercado a presença da redução, obrigamos automaticamente todos os demais a nos acompanharem. E, com isso, temos certeza que estaremos cumprindo nossas metas. Eu não quero me estender demais, ministro. Estamos só lhe dizendo o seguinte, o pouco de caso que se encontrou fora da curva serão absolutamente corrigidos imediatamente, pois são feitos esses levantamentos para nos reorientar. Nada é possível se pensar que vai se conseguir um sucesso absoluto em tudo de milhões e milhões de produtos e produtores. Produtores são milhares, mas eles produzem milhões de produtos e, inadvertidamente, esses produtos podem vir a ter alguma diferença. Nas questões outras, também, nós temos um grande problema também de mercado aqui, local. Quando nós compramos embalagens, que são os nossos produtos, a rotulagem, ela tem que ser impressa. Quando nós compramos a nossa rotulagem, quando nós impressamos os nossos papéis de embalagem, caixas, etc., etc., ninguém vende por menos de um ano. Não se consegue comprar embalagem por menos de um ano. e, ao longo do caminho, nós baixamos os níveis. Muitas vezes, grande maioria das vezes, nós continuamos mantendo aquela coisa e o produto já está mais baixo, já não corresponde. Até porque não daria para, na medida que vai descendo, cortar, comprar mais, teria que comprar mais mil, mais um ano, mais um ano, mais um ano, é inviável economicamente. É a única maneira, e graças à tolerância das autoridades, entendendo este ponto, que o problema não é nosso. Se nós pudéssemos só meia dúzia para usar ao longo dos primeiros dois meses, depois mudar, esquece isso, compra outro, maravilhoso. Só que isso encarceria somente os alimentos, e nós não podemos ser responsáveis por aumentos de alimentos para não causar inflação, não causar dano. De modo que, ao longo do caminho, estaremos ajustando perfeitamente todos os produtos que estão fora da base. E queira crer, dentro do possível, os produtos que estão fora da nossa alçada, ou seja, que não estão, como empresas dentro da BIA, elas certamente estarão enquadradas até 2020, com toda certeza. É o que eu tinha a dizer e, mais uma vez, agradeço a confiança e agradeço o trabalho e parabenizo o trabalho feito. E confiamos que nós continuamos sendo bem monitorados como temos sido até o presente momento, não somente pelo Ministério de Saúde, que é o nosso grande parceiro, mas também pela Anvisa, que tem feito esse trabalho de monitoramento. Muito obrigado. Ministro. Bom, eu quero saudar a presença aqui do Dr. Joaquim Molina, representante da Organização Pan-Americana, meus secretários, o Fausto e o Jarbas, o Dirceu Barbão, nosso diretor-presidente da Anvisa, o seu Edmund Klotz, que é o presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, a BIA, certo? Alessandra, representando aqui o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, a Denise, representando o Conselho Nacional de Secretários. Agradecer a Patrícia e a Débora Malta pela apresentação dos resultados. E, em breves palavras, apenas destacar a importância desse processo de monitoramento do acordo voluntário que se estabeleceu entre a indústria e o Ministério da Saúde, com o objetivo de fazer a redução do sal. Eu acho que as explicações, os dados apresentados, que terão sequência dentro de um cronograma estabelecido agora para os demais produtos e que, naturalmente, ensejarão, inclusive, repactuação de metas ao longo deste tempo, até porque temos um acordo, que não é um acordo que se esgota em dois, três anos, mas um acordo do atingimento da meta de redução de 12 para 5 gramas ao longo de um período de tempo à semelhança do que a Organização Mundial de Saúde também vem reduzindo até de maneira mais tímida, à medida em que ela, nós pudemos encarar, até pela informação do consumo de sal que tínhamos na nossa população, uma meta mais arrojada, porém factível. E acho que os primeiros resultados, ainda que para os três produtos que têm o cronograma de monitoramento agora encerrado, que são os macarrões instantâneos, as massas instantâneas, as bisnaguinhas e os pães, eles nos apontam exatamente como esse acordo voluntário, essa experiência inovadora, com monitoramento, com monitoramento, ele, de fato, já começa a mostrar resultados muito expressivos. Os resultados estão, são expressivos na maneira com que há redução na rotulagem, ainda com essas explicações que o Edmund tenha nos colocado, do tempo necessário para ajustes em relação à compra das embalagens de tempos em tempos, quer dizer, ele não é feito a cada momento, mas por lotes, mas isso já se manifesta de maneira bastante expressiva na análise do estudo de rotulagem. e o que é mais importante, a importante redução também observada nas metas e a redução muito expressiva abaixo das metas de boa parte das marcas estudadas na análise bromatológica, ou seja, na análise laboratorial desenvolvida pelos laboratórios de saúde pública vinculados às secretarias estaduais de saúde que participaram da análise e do estudo. Então, acho que isso é uma amostra muito importante, eu não vou repetir aqui os dados apresentados, mas que mostram que nós conseguiremos efetivamente trabalhar com o nosso plano nacional de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônico-degenerativas, crônicas não transmissíveis. Nós, na verdade, temos, na redução do sal, uma das pontas extremamente importantes, porque promover alimentação segura, saudável é fundamental para a nossa população e este acordo com a indústria ela trabalha numa dimensão deste, vamos dizer, desta perna importante de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. nós estamos trabalhando de maneira importante no uso abusivo do álcool, nós estamos trabalhando, como foi bem destacado aqui pela Débora, na redução do tabagismo e a nossa nova regulamentação é extremamente importante e estamos lidando também com o enfrentamento do sedentarismo, ou seja, da inatividade física, porque a produção de uma dieta com menor teor de sal, a diminuição do tabagismo, a diminuição do uso abusivo do sal e a prática de atividades físicas elas se somam de maneira muito importante no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis e o dado que a gente apresenta de redução de 3,8% da redução das mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis ela mostra que nós estamos no caminho certo. Eu destaco inclusive as doenças cardiovasculares, é claro que as doenças cardiovasculares elas também impactam alimentação saudável, atividade física, o tabagismo, o uso abusivo do álcool, mas nós sabemos que no caso específico da hipertensão arterial é extremamente importante a questão do consumo do sal e nós temos uma redução de 3,3% quando tínhamos uma meta da redução das doenças crônicas não transmissíveis de 2% ao ano. Então é um resultado muito expressivo, nós esperamos continuar alcançando esses resultados porque eles são fundamentais. O sistema único de saúde não é um sistema da doença, ele é um sistema claro que faz diagnóstico, faz tratamento, faz o cuidado, mas ele tem um papel fundamental de intervir, produzir, promoção da saúde e prevenção das doenças. E nós estamos lidando exatamente nessa dimensão, nessa coletiva de hoje, mostrando que decisões tomadas há 2, 3 anos atrás, implantadas na parceria com a indústria, elas têm produzido sim resultados muito expressivos no sentido da gente alcançar essas metas estabelecidas nacionalmente, mas que dialogam com as metas estabelecidas em âmbito internacional, no caso, pela Organização Mundial de Saúde. A mesma importância que tem a redução do sal para nós, tem, por exemplo, a implantação das academias de saúde, a produção de práticas de atividade física para toda a comunidade. Nós temos a nossa estratégia de lidar com as nossas crianças, com os nossos estudantes no programa Saúde, na escola, porque lá a gente está interferindo na alimentação saudável, a gente está interferindo num conjunto de outros fatores no campo da educação. Nós estamos mexendo e vamos agora, recebemos mais de 3 mil contribuições na consulta pública que fizemos e pretendemos até o final do ano lançar um novo Guia Alimentar. A gente até esperava poder terminar esse trabalho antes, mas a resposta que a sociedade brasileira deu ao novo Guia Alimentar foi muito importante. 3 mil contribuições têm exigido da equipe técnica do Ministério da Saúde um trabalho muito exaustivo e o novo Guia Alimentar, a gente sabe que ele induz, ele produz muitas mudanças, ele orienta, ele dá direcionamento para a política de promoção e prevenção à saúde, ele vai ajudar a orientar desde produção de cardápios lá nas escolas que estão trabalhando com a merenda escolar, a uma infinidade de outras situações significativas, da mesma maneira a regulamentação da lei antifumo. A gente sabe que ela é um avanço importante na luta pela redução do tabagismo e dos impactos que ele tem sobre a saúde, a gente já vem observando ano a ano o conjunto de medidas e nós temos muita convicção de que o novo decreto, a nova regulamentação, ela reforça ainda mais a luta e acho que a gente hoje demarca com esses três produtos manufaturados, três, até o final do ano vem mais uma leva importante, o ano que vem outra leva, 2016 outra, ou seja, é um processo de monitoramento contínuo e de repactuação. E o que é importante? O compromisso da Abia, e eu acho que isso tem tudo a ver com este acordo voluntário, eu não tinha essa informação, mas acho que é muito importante que o acordo voluntário produzido pioneiramente no Brasil já começa a ser reproduzido em outros países, isso mostra, inclusive, que nós tomamos uma decisão efetivamente que tem consistência e os resultados mostram isso, mas o que é mais importante que é no contexto, no bojo desse acordo não tem só o processo de monitoramento, mas tem o processo de correção das situações encontradas, então faz parte do acordo o compromisso da Abia e das indústrias a ela associadas, de a partir dos resultados apresentados, da análise de rotulagem, da análise laboratorial, fazerem as devidas correções, e no que diz respeito às indústrias não associadas à Abia, embora sejam em menor número, a gente viu que o impacto sobre elas do acordo estabelecido entre o Ministério e a Abia também impactou sobre as indústrias não aderidas ao acordo. E nós também adotaremos um conjunto de condutas proativas no sentido de trazê-las para uma produção dos seus produtos em condições dentro dos parâmetros desejados, sem contar aquilo que já foi destacado, que é a força do próprio mercado de produzir a regulação. Então, nós temos mecanismos sanitários, mecanismos que estão na alçada das autoridades sanitárias e temos aí a força deste acordo pioneiro que já vem mostrando resultados e nós teremos agora na divulgação da segunda lista de produtos do monitoramento no final do ano, muito provavelmente a confirmação desta tendência observada nesses primeiros produtos, o que vai nos mostrar a possibilidade sim de tirar toneladas e toneladas e toneladas deste produto tão nocivo, mas ao mesmo tão culturalmente arraigado aos hábitos alimentares, mas que precisa ser enfrentado para produzir uma situação de mais saúde até que tecnologicamente a gente ou consiga produzir produtos mais seguros ou a gente tenha a prepoderância da alimentação saudável que é sempre mais desejada. Então, são duas linhas de atuação que nós não deixaremos de fazer. Trabalhar nos produtos industrializados de maneira segura e reforçar cada vez mais a alimentação saudável, alimentação e esses hábitos da população. se a gente tem 70% da população alimentando sal à dieta, é tão importante trabalhar com a indústria como é importante trabalhar com as crianças, com os adultos, com as pessoas no dia a dia, no sentido de que reduzam, tirem o saleiro da frente, quer dizer, vá progressivamente trazendo o hábito de ter uma alimentação mais saudável, mais segura, até porque o sal mata, como a gente viu aqui pelos dados demonstrados claramente pela doutora Débora e aportado em cima das mais seguras referências, ou seja, a redução do sal na nossa dieta, ela impacta decisivamente na diminuição das mortes por infarto, por mortes por AVC, enfim, na produção de aumento de expectativa, nós estamos falando de quatro anos a mais de vida, quer dizer, não é possível que a gente continue desconsiderando, mesmo reconhecendo que nós temos hábitos alimentares milenarmente arraigados, então nós vamos ter que lidar com essa situação na produção de novos hábitos, as pessoas estão ficando por conta de uma série de questões cada vez mais sedentárias e nós estamos aqui na contramão chamando as pessoas para viver cada vez mais, por exemplo, numa atividade saudável, em ter práticas esportivas, ter prática de atividade física para poder vencer essa situação que é tão deletéria para a saúde, então esse vai ser o desafio permanente do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana, da Organização Mundial de Saúde, com apoio muito forte da Anvisa, das Vigilâncias Sanitárias dos Estados e dos Municípios que são parceiros também nessa empreitada e, claro, contamos aqui com a Abia que tem demonstrado que é possível sim produzir acordos, acordos serem cumpridos, está certo? E ter uma perspectiva de, sem nenhum problema ao comércio, à indústria, a gente colocar os interesses da população, da saúde da população acima de qualquer coisa. Nós estamos à disposição se os jornalistas tiverem algum questionamento. Eu só pediria para se apresentar e, em seguida, direcionar a pergunta. Bom dia, é Joana, da Folha de São Paulo. Eu não estou entendendo muito esses percentuais, queria que a Patrícia, por favor, pudesse me explicar, porque, olhando em 2011, a meta estabelecida era, por exemplo, para as massas instantâneas, reduzir 30% em 2011 e 30% em 2012. E, para o pão de forma e bisnaguinha, era reduzir 10% em 4 anos. Então, 10% em 2011, 10% em 2012, 2013, 2014, a mesma coisa. Pelo menos, o que foi divulgado em 2011. Então, eu queria entender como que se cumpriu a meta se a redução foi de 15% do macarrão instantâneo no período e deveria ter sido 30% ao ano nos dois primeiros anos e, como que cumpriu a meta se reduziu 10,8% e 10,9% nos outros dois. Outra coisa que eu queria perguntar é por que que tem uma disparidade entre o que é visto pela embalagem, que é essa redução de 15% a 10%, e, quando vai ver a análise laboratorial, reduziu 66%. Então, tem um problema com as embalagens? Se tiver um problema sério, eu queria saber o que vocês estão fazendo. e, por fim, por que que vocês estão falando que a redução, o acordo da BIA acabou induzindo a redução dos outros que não são da BIA, mas, em dois casos, o mercado, como um todo, reduziu mais do que a BIA. Então, eu queria saber se, às vezes, o acordo, na verdade, atrapalhou a redução. Obrigada. Eu vou explicar as duas últimas e a primeira eu vou pedir para a Patrícia te colocar. Na verdade, vou pegar a última primeiro que acho que é até mais simples. Acontece o seguinte, em várias situações, o teor praticado pelas empresas que não pertencem à BIA era maior. Então, por isso que produz um percentual de redução mais acentuado. Nem todas as... Você não parte, o mercado não parte do mesmo nível, do mesmo patamar em todos os produtos. Ele é muito variado. Por isso que, em algumas, o patamar de redução pode ser maior. A segunda coisa é a seguinte, a comparação entre o percentual de rotulagem com a análise não pode ser feito do jeito que você fez, Joana. Porque é o seguinte, na primeira você tem a análise dos rótulos, está certo? Então, ali tem o percentual de redução no rótulo e já tem essa... O Edmund já colocou para a gente essa questão de que os rótulos também vivem ciclos, eles fazem compras. Então, como você tem períodos, tem indústrias que já reduziram mais do que conta na embalagem e, à medida em que a embalagem vai acabando, vai chegando a nova encomenda, é possível que apareça. Mas, de qualquer maneira, ela reflete os teores apresentados na embalagem no momento da pesquisa. Está certo? Então, pode ter também este elemento adicional de referência. Enquanto nos dados da análise laboratorial, você está vendo a quantidade, aí é o número de produtos que ficaram abaixo da meta. Está certo? E não o percentual. está certo? Patrícia? Em relação... Então, explica de novo, você, Patrícia. Eu vou falar em relação à primeira pergunta. Ela pode falar, acho que ela não entendeu a segunda também, não é isso? Isso. Então, quando... Não é adequado comparar a taxa de sucesso em relação à rotulagem de alimentos e análise laboratorial, porque, primeiro, nós temos um universo de produtos diferentes. Então, a análise que foi feita pelos rótulos inclui um número maior de marcas quando comparada à análise que foi a análise observada pela análise laboratorial, que é a análise, de fato, da quantidade da avaliação química dos alimentos, a análise bromatológica. Então, o cuidado de não comparar essas taxas, mas a importância da análise laboratorial é porque, obviamente, ela é, do ponto de vista mais preciso em termos da quantificação. Em relação às metas, quando nós mostramos os dados de 30% para as macarrão instantânea, 10% e 10% ao ano, essa variação, ela dizia respeito aos valores máximos observados que tínhamos no mercado em 2011 em relação à primeira meta observada. Por quê? Porque, naquele momento, nós tínhamos, no mercado brasileiro, uma grande variedade do teor de sódios considerando a mesma categoria de alimentos. Então, nosso objetivo inicial, na primeira meta, foi trazer para uma média mais comum a característica de sódio dos alimentos. A variação apresentada de 15%, 11%, dependendo da categoria, foi uma variação do teor médio da quantidade de sódio e não da variação anual em relação ao ponto inicial de referência que foi em relação aos valores máximos observados naquele momento. O que nós observamos também em relação àqueles produtos de marcas não associadas à BIA e que, por vezes, apresentaram uma variação maior é que eles também tinham, no início, uma quantidade de sódio maior. Então, eles tinham uma característica diferente. os produtos da BIA, das empresas associadas à BIA, tinham uma média já de início menor de sódio do que as outras marcas não associadas. Mas, de toda forma, a pactuação resultou em uma melhora do perfil total dos produtos processados nessas três categorias de alimentos. Deixa o Jarbas colocar um negócio que eu acho que é importante. Em relação a essa questão das embalagens também, do senhor. Não, é só... Eu entendo a preocupação da Joana. agora, por que é importante induzir a redução declarada no rótulo? Porque ela é o definidor da quantidade que deve ter no produto. Então, mais do que a indústria reduzir no teor, é fundamental que ela reduza também e informe adequadamente o consumidor no rótulo. Isso permite sempre cruzar aquilo que se verifica na análise com aquilo que está declarado pela indústria. Então, por isso que esse monitoramento das duas coisas acabou sendo incluído no acordo. Agora, claro que o que é fundamental é o que o teste mostra, é a quantidade que efetivamente tem. Agora, o parâmetro, o rótulo é fundamental porque é a declaração da indústria daquilo que efetivamente deve ter e permite a fiscalização a partir do que ela própria declarou. Jona, eu acho que ficou, não sei se tiver alguma dúvida ainda, mas como o ministro falou e a Patrícia, quando a gente coloca um valor médio, obrigatoriamente você tem valores abaixo e acima daquele. Então, uma coisa foi a medição da média e depois é mostrado daquelas marcas individuais avaliadas quantas estavam acima da média. Por isso que os valores não podem ser comparados, porque estão falando de coisas diferentes. Eu só queria checar aqui o seguinte dado aqui. A retirada de 1.295 toneladas foi efetiva ou ela era uma meta para esse período? Estamos em 2012, 14, nós estamos agora, mas começou em 2011, passou o monitoramento em 2012, 2013, mas esse dado é só de 12. Não tem o dado de 13 ainda? Quando é que vai ser a gente saber de fato que foi retirada até 2013? desse total. E eu queria saber se existiu uma meta para esse primeiro bienio aqui, para saber se a gente está dentro da meta ou não do que foi estabelecido. Porque existe uma meta total de 28 toneladas até 2020. Mas nos bienios analisados, se está ou não está dentro dessa meta, por favor. Só um adendo. Letícia de Oliveira da Globo News. Esse valor, que a Jocunda está falando de 2011, 2012, das 1.200 toneladas, mas a análise em laboratório para confirmar foi apenas em 2013. Só isso que eu queria entender também. Você pode repetir? Desculpa. Perdão. Não, acho que é a sua, Jocunda. Não, não é a sua. A minha? Assim, se a análise em laboratório ocorreu apenas em 2013, o dado referente às toneladas em relação à análise de laboratório, está contando outros dados, como é que fica isso? O número de toneladas retirado é derivado da pactuação. Ou seja, se a gente cumprir a meta, a estima é que retirou tantas mil toneladas do mercado. A gente não faz a medida. A gente teria que medir fábrica a fábrica, quanto usava, quanto não usava. Isso pode ser feito, pode, mas é muito mais complicado do que a gente pegar o produto no mercado e dizer, olha, esses produtos que em média tinham 1.900 e algumas miligramas por 100 gramas, hoje estão com 1.600. Com essa redução, foram retiradas tantas mil toneladas de sódio do mercado. É esse o raciocínio. Então, a meta é para os produtos. Com isso, a gente vai retirando as toneladas de sal da produção. É, então, assim, o que reflete a realidade em relação à retirada efetiva de sal dos produtos não é exatamente. É uma estimativa de que, em se cumprindo o acordo, terá sido retirado no final, ou teria sido retirado no final de 2012, 1.295 toneladas. É isso? Isso. Exatamente. Agora, na vida real, até reduziu mais, porque, como foi cumprido mais do que a meta, se retirou mais toneladas do que isso. Agora, eu gostaria de saber, doutor Edmundo, o seguinte, o sal, como o senhor mesmo disse na sua explicação, é um importante ingrediente para a conservação dos produtos. Minha dúvida é, na retirada do sal, a indústria está para manter a conservação dos produtos, colocando, acrescentando ingredientes que possam ter um potencial nocivo, maior à saúde, ou equivalente ao sal, ou não? Absolutamente não. Óbvio que não. Nós estamos retirando o sódio e estamos concentrados sobre a retirada do sódio. O sal não é o inimigo, o inimigo é o sódio. Então, existem formulações adotadas já na Europa, por exemplo, especificamente para a indústria de alimentos, porque além do sal ser também como o paladar, como já disse, ele também tem outras funções e essas funções têm que ser preservadas. São preservadas com outros produtos que são absolutamente aceitáveis em todas e quaisquer, vamos dizer, pelo código alimentar, de qualquer tecnologia em qualquer país do mundo e isso nada vai afetar, não muda absolutamente, quer dizer, muda para o bem, mas não muda, não altera em nada para o mal qualquer acréscimo que se faça. Eles são específicos, geralmente são produtos de origem natural, vegetais, hidratados, sei lá, alguma coisa, não sabemos. Isso são segredos industriais que nem nós sabemos o que tem. O fato é que são produtos naturais. Sabemos o fumo na sua, mas não é o caso de trazer isso aqui. Nada que preocupe a saúde, pelo contrário, são elementos saudáveis. Edmundo, deixa eu só fazer uma complementação para a gente precisar uma informação que eu acho que para o brasileiro, para quem recebe a informação, é muito importante. Nós não estamos banindo nem o sal e nem o sódio. Está certo? Está certo? Isso eu acho que é importante, porque senão a gente também cria uma expectativa de que nós vamos banir. O que nós estamos é enfrentando o uso excessivo e deletério, está certo? Faz mal à saúde. Está certo? Então, assim, o sódio é um constituinte fundamental para a gente. A ausência de sódio traz problema para a saúde. Então, ninguém está querendo tirar. O problema é o excesso que traz uma carga desnecessária, deletéria, para a saúde da população. Está ok? Porque eu acho que senão a gente... Agora ninguém vai poder comer sal. Não. Tanto o sal como o teor de sódio adequado, tanto que a meta não é vir de 12 para zero, é vir de 12 para 5, está certo? Que é considerado um volume seguro e adequado para o consumo humano. Desculpa, só para complementar, ministro, estou tocando um ponto que eu tinha esquecido. Essas 12 miligramas, se não me engano, essa unidade de referência, ela é concreta assim. O brasileiro está consumindo 12 miligramas, não é isso? De acordo com a pesquisa. E acha que está dentro de uma média boa, essa que é a grande consequência. Ele acha que está ótimo. Ele acha que está ótimo. Ele não usa muito sal. A pesquisa mostra isso. Só 15% tem a perspectiva de que usa sal em excesso ou um pouco em excesso. A grande maioria acha... Portanto, o hábito do uso abusivo, excessivo do sal na nossa dieta, ele não é reconhecido reconhecido pela população. Por isso que é importante trabalhar com a indústria, porque ela hoje, como a gente disse, é responsável por 30% dos produtos que compõem a nossa alimentação e trabalhar do ponto de vista preventivo com os 70% da alimentação que é produzida pelas pessoas e que recebem também uma carga de sal adicional desnecessária e deletéria. Então, é esse o ajuste que nós vamos ter que fazer. Uma ponta aqui e a outra ponta importantíssima na alimentação cotidiana das pessoas. Ministro, aqui novamente, a análise foi em 2013, laboratorial das marcas. Outra coisa que eu acabei de perder agora. Ah, sim! Esses três primeiros produtos da primeira etapa, eles são os maiores vilões na quantidade de sal? Não? O macarrão instantâneo pode ser um dos primeiros, um dos principais? Olha, aguardando os próximos capítulos, as nossas especialistas aqui em alimentação e nutrição dizem o seguinte, que uma parte significativa dos produtos mais desafiadores vem agora no segundo monitoramento do final do ano. Pode dar um exemplo? Pão francês. Mais que o macarrão instantâneo? Mais. Porque nós consideramos a contribuição na população um dos alimentos que mais oferecem sódio. E hoje, no padrão de consumo da dieta do brasileiro, o pão francês é o alimento que mais carrega sódio no cúmputo geral da dieta. Mas, nessa segunda etapa, nós também incluímos alguns alimentos que são estratégicos para um público vulnerável, que são as crianças e os adolescentes. Então, nós incluímos os biscoitos, bolos industrializados, massas prontas de bolo, em função dessa vulnerabilidade da faixa de pão. na segunda etapa está a batata frita também. Pão francês, batata frita e esses produtos para a criança. Salgadinho de milho. Alguém sabe qual é o que nós estamos falando? Isso, são louvoros. Vamos gravar, gente? Ah, não, peraí. Eu vou insistir para ver se eu entendi, porque eu ainda não entendi muito bem. Então, o que vocês estão dizendo é que quando vocês lançaram o programa em 2011, vocês deram metas que iam ser por ano com base no teor máximo encontrado no mercado. Então, ia ser 30%, 30% ou 10%. E isso estabeleceu uma meta de quanto era o teor máximo em número absoluto, mil, dois mil e alguma coisa, por exemplo, o macarrão, e qual seria a meta em números absolutos dizendo, e agora vocês estão dando um percentual da média, que não tem nada a ver com os percentuais que eram as metas divulgadas em 2011. Isso que eu queria que vocês dessem, as mesmas metas, dos 30%, 30%, 10%, quanto que se cumpriu? E não falar de média agora. Eu entendi que diminuiu em média 15%, mas quero saber daquelas metas propostas em 2011, exatamente como foi cumprido. se pegasse da máxima que ela está pedindo a fazer a conta de quanto que dá. Aqui na apresentação não tem. Eu não tenho a máxima. E outra coisa que eu aproveito para perguntar... Joana, nessa apresentação que está aqui feita, não dá esse dado que você está querendo, que é a comparação com o teor máximo. Mas a gente, com base nos dados, levanta e te passa, passa para vocês, usando a meta do teor máximo, quanto que dá de redução, tá? Ministro, mas o acordo era em torno da média. Mas é porque como na apresentação apareceu esse dado... Mas era na média, doutor Vava? Não era 30%? É que você tinha... Não, mas você tem que compreender a matemática. Foi a pergunta que foi feita anteriormente. Você não tinha calculado o que tinha colocado em cada alimento. Você tinha uma meta de redução de quantidade que previa que para atingir aquela quantidade você precisaria reduzir nesses alimentos e aí você trabalha com a média, porque é o único jeito que você tem de poder fazer a partir daquilo que você observa nas análises laboratoriais se você está avançando ou não em relação àquela quantidade. Você trabalha com a média. É uma questão matemática. Isso tem de ficar claro. E qual que era a meta da média? Você não tinha o ponto de partida de cada alimento. É isso que eu estou dizendo. Ninguém fez uma análise laboratorial lá em 2011 diz assim, nesse alimento na marca tal tem tanto, então nós vamos reduzir nesse alimento tanto. Nesse alimento na marca tal tem tanto. Não foi esse o cálculo. Nós tínhamos o que precisaria reduzir na média para alcançar aquela quantidade. Então, naturalmente... O que precisaria reduzir na média? Eram os mil... Não, era essa redução de 30% em relação àquele valor que era também uma previsão média de presença de sódio nos alimentos. Nós não tínhamos um teste indicando quanto que tinha em cada marca de cada alimento. É isso que eu estou dizendo. Aquela previsão que tinha ali, o teor, era uma previsão média. E aí você calculava. Bom, se eu reduzir isso em média vezes o consumo desse produto, você atinge uma redução de tantas toneladas. Foi esse o cálculo que foi feito na época. Esse cálculo que você está tentando fazer agora vai fazer, mas ele não vai ser... O que é importante para a gente é o número que está aqui. É quanto que se reduziu olhando aquele número inicialmente na média para poder calcular a quantidade que o acordo foi feito em termos de quantidade. é isso que eu estou... Não foi feito... Olha, na marca tal... Porque tinha marcas que, para ficar dentro dessa média que foi pactuada, teria que reduzir 40%, 50%, porque era um produto que tinha um teor muito alto. É isso que eu estou dizendo. Tinha um produto que falava assim, mas então eu não preciso reduzir nada, porque o meu produto já estava dentro da média. Não, foi estabelecido um padrão que, se todo mundo reduzisse, você chegaria a uma determinada quantidade de redução de sódio. Esse foi o raciocínio que a gente fez naquele momento. Só terminando... Pode ser complexo, mas é isso. É complexo. Antes de passar para o Demetrio, aproveito para perguntar quando faz a análise laboratorial, um terço não cumpriu as metas. Queria saber se vocês avaliam o que é muito, se é pouco. E o que vai ser feito com essas que não cumpriu. Obrigada. Do ponto de vista do programa e do impacto na saúde, a gente olha pelo lado de que dois terços estão dentro da meta. E isso tem um impacto importante. Do ponto de vista sanitário, o que se faz com aqueles que ainda não reduziram? A orientação para os estados onde os testes estão sendo feitos é, quando se verifica isso, abre-se um processo administrativo e apura-se a responsabilidade eventual daquele produtor que o teste demonstrou que ele ainda não está dentro da meta. Então, a varia... Só completar o negócio, o Diceu. Porque eu acho que, assim, esse é o procedimento natural do ponto de vista da autoridade sanitária. Mas eu quero destacar que, com a maior parte do mercado, nós temos este acordo estabelecido com a BIA, está certo? E a identificação desses resultados, que serão naturalmente apresentados à própria BIA, fará com que a própria associação e os seus associados tratem, está certo? De se esmerar no sentido de conquistar. Então, além da... Sem prejuízo das atividades da autoridade sanitária, é muito importante compreender que vem se construindo com a indústria brasileira um acordo que não é um acordo de curto prazo, não é um acordo de um ano. É um acordo que nós estamos estabelecendo para uma década, para mais de uma década, está certo? Para atingir uma meta que no mundo inteiro está se estabelecendo. Eu quero insistir. Há uma meta, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que o sódio seja de 2 mil miligramas dia e que o sal seja de 5 gramas por dia. Está certo? Isso são tetos. Está certo? Nós estabelecemos isso de uma maneira bastante explícita, como uma meta nacional. Está certo? Chamamos a indústria e construímos um acordo. À medida em que vai se identificando, agora em três produtos, no final do ano nós vamos ter uma outra leva de produtos, que, como disse o representante da BIA, você não precisa... O presidente, desculpa. Não precisa necessariamente imaginar que todas as indústrias automaticamente terão resultados positivos. e aquelas que identificarem situações que não atingiram a meta, que não conseguiram a redução desejada, há um compromisso formal da instituição com o Ministério de Saúde de trabalhar naturalmente sem prejuízo das atividades fiscalizatórias, dos órgãos da vigilância. Agora, o mais importante é que me parece que nós temos por uma parte significativa do mercado uma outra situação para antes da atividade do poder de polícia sanitária, que é compromisso, que é construção coletiva. O presidente da BIA não viria participar dessa coletiva representando milhares de empresas se não tivessem condições de falar por elas e dizer o seguinte, há um compromisso da indústria brasileira de somar esforços no sentido de atingir essa meta. e acho que isso está valendo. Então, eu acho que é importante essa questão porque, eu quero insistir, sem prejuízo das ações de cunho sanitário, nós temos a produção de um acordo voluntário que vem mostrando e mostrou a divulgação do primeiro monitoramento que ele foi capaz de produzir resultados. Você quer completar alguma coisa, Gervas? Quero, não só para esclarecer a Joana, Joana, o pessoal fez a conta aqui. Veja, quando a gente coloca que tinha uma redução pactuada, a gente encontra um número absoluto também. O número que a gente esperava de ter como o máximo da média aceitável seria de 1920, para o caso do macarrão instantâneo. Na avaliação que a gente fez, a gente atingiu 1.662, ou seja, está abaixo. Então, em vez de 30, na verdade, a gente reduziu 42%. Sim, mas também o 2.884 é a média, porque aí tem uma variação, um tem 2.300, outro tem 2.900, um tem 2.000, outro tem 3.000, na média, tem aquele valor. No caso da bisnaguinha, aplicando a proposta de redução, varia, porque aí tem um aspecto tecnológico, tem produtos que você consegue retirar com mais velocidade e outros com menos. No caso da bisnaguinha, o número que dá é 531. a gente, na medição que foi feita, a gente encontrou 381, ou seja, em vez dos 10%, a gente atingiu 40% de redução. No caso do pão de forma, aplicando o percentual de redução pactuado, a gente poderia ter, para esse ano, 645. A gente, na verdade, na medição, encontrou bem abaixo, 388. Então, foi uma redução de 52%, e não dos 10%. Então, tanto percentualmente, também a redução foi maior, do que a que foi observada. Joana está com cara de que não está convencida. Joana, a gente tem um resultado muito superior à meta. Isso nós estamos dizendo o tempo inteiro. Ainda que não tenha sido 100% das empresas, dos produtos, tenham ficado dentro da especificidade. Mas é muito superior aos 30% para um produto, aos 10% e aos 10%. Muito, muito superior. Se a gente tivesse destacado esse resultado, se tivesse colocado no slide, na linha do que você perguntou, o resultado seria mais expressivo ainda, porque percentualmente muito grande. Mas é claro que não foi cumprido por todas as empresas. Então, a opção foi mostrar que, apesar da importante redução e do atingimento da meta, nós ainda assim encontramos, tanto na rotulagem como na análise bromatológica, empresas que ficaram, produtos, desculpa, mais do que empresas, produtos que ficaram fora, não atingiram a meta e que serão objetos exatamente deste esforço da ABI, do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, da própria Vigilância Sanitária, no sentido de trazê-las. Mas que o resultado está atingido, até porque o próprio resultado da redução da mortalidade, viu, Jônia, e esse é importante, nós não conseguiríamos 3,8% de redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis e 3,3% das doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular se a gente não tivesse conseguido resultados também na redução do sal. Porque ele, como se sabe, e a Débora mostrou aqui sobejamente, ele tem um impacto muito expressivo sobre as doenças cardiovasculares. Ministro, Demetrio Weber, do jornal O Globo, eu queria entender, o Ministério vai abrir um processo administrativo com relação a um terço das empresas de bisnaguinha e um terço da de macarrão instantâneo? Oi, o Ministério da Saúde não abre processos administrativos, esse é um procedimento da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, das Vigilâncias Sanitárias estaduais, ou seja, de quem faz a fiscalização. Agora, o nosso objetivo, eu quero lembrar claramente, reconstruir qual é o processo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, acima de tudo, um processo voluntário de adesão, de compromisso da indústria de fazer a redução do teor de sal dos nossos produtos. nós estamos com o primeiro produto, primeiro produto, primeiros três produtos, análise dos primeiros três produtos sendo apresentadas. Nós estamos mostrando que os resultados são excelentes, está certo? São superiores à expectativa inicial que tinha sido estabelecida. Serão reaprumados a cada período, porque, claro que nós não vamos manter a mesma meta a cada ano, a partir desses resultados, nós vamos poder sentar com a indústria, os nossos técnicos vão analisar, inclusive poderemos estabelecer outros patamares de acordo para poder acelerar ainda mais. Agora, nós estamos dialogando com 70% dos produtores de alimentos que são aderidos à associação que tem o compromisso de fazer as correções, está certo? De fazer uma indução das suas próprias filiadas associadas a se adequarem a essa norma. E nós temos 30% de empresas que não são que não pertence à BIA e, portanto, em tese, até porque elas também reduziram o monitoramento, o compromisso, o pacto, acabou impactando também sobre elas. Tem os elementos relacionados ao mercado, mas, independente disso, existem funções atribuídas à vigilância sanitária que continuarão sendo exercidas. Está certo? E, por exemplo, um procedimento administrativo, está certo? Porque, na hora que a gente formalizar a entrega dos resultados para a BIA, ela vai fazer chegar a cada um dos seus afiliados, associados, etc. As que não são, serão comunicadas administrativamente pela Anvisa para receber, olha, existe um pacto, um compromisso de redução do teor de sal, o seu resultado, a sua análise, produziu tanto e quais são as medidas que você vai adotar. O Dirceu pode até explicar melhor como são. Que não necessariamente implicam em punição à empresa, mas a indicação da necessidade de correção, de adequação a um compromisso de saúde pública que se estabeleceu no país, articulado a um compromisso global. Tem elementos de mercado até mais sofisticados. Hoje, por exemplo, quem quer exportar vai ter que se adequar a regras, não só que nós temos no país, mas regras internacionais. Então, tem mecanismos, indutores, de qualificação da produção industrial, que faz com que as indústrias gastem em pesquisa e desenvolvimento de produtos, mas também que se adequem a essas recomendações ou as legislações sanitárias no âmbito alimentar que são produzidas nos diferentes países. Mas o que nós não vamos fazer é deixar de tomar as providências necessárias para que a gente consiga garantir a essa proteção em termos de saúde pública que a população brasileira requer no que respeita ao teor de sal. Então, isso significa que não vai ser aberto nenhum processo administrativo com relação às empresas que não cumpriram a meta? Exatamente, ao contrário. eu acabei de dizer que as empresas que são associadas à BIA, que assinaram o pacto, que têm esse compromisso, será comunicado o resultado e elas têm um compromisso de autocorreção. Então, o procedimento administrativo, só para terminar, o procedimento administrativo será a comunicação via o acordo que nós estabelecemos. Existe um acordo formal do qual elas são signatárias. As empresas que não são signatárias desse acordo, porque ele não foi obrigatório, insisto, ele foi um acordo produzido a partir do diálogo e do compromisso de um grupo de empresas representadas pela BIA. Essas que não são serão formalizadas em processo administrativo. Demetro, só para você entender, para poder ter a análise laboratorial que foi feita, já há um processo administrativo. É ele que permite, você tem que coletar a amostra, tem que registrar onde coletou, tem que estar escrito qual foi o estabelecimento, qual as quantidades, qual o lote, etc., etc., já é um processo administrativo. Nesse processo administrativo, quando se verifica um teor, de um lado, para as empresas da BIA que estão fora do acordo, você comunica à BIA e às empresas. Do outro lado, as que não estão, o processo já está aberto. Se tem alguma irregularidade formal que seja uma medida outra sanitária, essa medida será adotada. se é só um teor de sódio fora daquilo que está dentro do acordo, é óbvio que é importante que se faça isso que o ministro está dizendo. Você conclui aquele processo como? Com uma notificação, uma comunicação à empresa. O que está talvez complicado é ter a clareza do que é o processo administrativo. O processo administrativo é o que permite o Estado se relacionar com aquele produto, com aquela amostra. Então, ele tem um fim. O fim não é é só chegar à conclusão sobre o teor daquela amostra. Se há um teor e que está dentro do acordo, você vai agir. Se está fora do acordo, você age no escopo do que o poder da autoridade sanitária permite. Quem faz isso é a Anvisa ou a vigilância sanitária de cada Estado? Não. Quem faz são os laboratórios que fizeram as análises que estão ligados às vigilâncias sanitárias dos Estados e, por vezes, até de municípios. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro da Saúde, Arthur Quioro. Ele falou sobre os primeiros resultados do acordo para redução de sódio nos alimentos industrializados. As indústrias diminuíram, em média, 11% do teor de sódio nas massas instantâneas, 13% nos pães de forma e 14% nas bisnaguinhas. O principal objetivo dessa medida é prevenir doenças crônicas na população. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. E aí a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal.